E essa é a grande praga que o mundo está vivendo. As consequências da natureza, até no clima, as consequências que nós sentimos em nós mesmos, na nossa saúde, por exemplo, estão intimamente ligados à ideia errada, estragada da força da graça de Deus, que pra nós virou um peso. O mandamento, Deus pode nos convidar a vivê-lo, porque nós somos frutos de uma experiência libertadora. E eu penso que aqui está um grande segredo. Do mesmo jeito que tanto em Êxodo capítulo 20, como em Deuteronômio capítulo 5, como todas as outras vezes que se retoma a libertação do povo, é o fundamento dos mandamentos. Eis o Senhor que te libertou da escravidão. Eis o Senhor que te tirou do Egito. Essa é a base do fundamento. Mas, meus irmãos, quantos de nós aqui ainda não nos deixamos conduzir pela experiência libertadora de Deus? Quantos de nós somos escravos? Escravos do sexo? Escravos dos vícios? Escravos da sociedade? Escravos de nós mesmos? Com certeza você também já tem experimentado isso. Que há situações na sua vida que você, por mais que se esforce, você não consegue superar. Quantos de nós experimentamos isso? Quantos de nós nos propomos nos retiros, nos acampamentos, nas celebrações, quando tomamos contato com um livro ou com uma canção? Dizemos, não, a partir de hoje, eu vou viver uma vida nova. A gente se propõe os bons propósitos que fazemos. E, de repente, quanto menos a gente espera, a gente cai. A gente não consegue. Porque falta para nós a força de Deus. Não basta, pura e simplesmente, um desejo pessoal. Nós estamos nadando contra uma corrente grave. Nós estamos nadando contra uma sociedade que investe no pecado. O pecado que chega até nós pelos ares. O pecado que chega até nós pelos meios de comunicação. A fraqueza. E aí a gente tenta esconder. E não adianta. Porque somos infelizes. O mandamento é uma força interior que Deus alimenta dentro do nosso coração. E que vai nos dando forças para que a gente vença esses vícios. A Bíblia diz. Não adianta nada palavras bonitas para uma pessoa que é escrava. Enquanto a gente não se convencer. Eu sou escravo do pecado. A gente não descobre que lugar Deus ocupa na nossa vida.